Blog as mil camisas direto do estádio Bruno José Daniel, a estreia do técnico Renato Peixe. Primeiro escanteio sob seu comando e continua não sendo uma jogada de muito perigo. Está aí as torcidas, pouca gente hoje no estádio. São quatro jogos já sem vitória, três derrotas e um empate. O André voltou hoje, Nelson, Furlan, Gandula. É isso aí, apoie o time da sua cidade.